Pare e pense naquela multidão Que seguia Jesus por onde ia Apenas seguia Acompanhava os milagres que ele fez O admirava em tudo que dizia Mas apenas seguia Seguia Mas havia uma mulher Que acreditava no milagre Foi e tocou Nas vestes de Jesus de Nazaré O publicano que subiu Numa figueira para ver Jesus passa E o recebeu em sua casa E aquele cego que clamou assim Jesus filho de Davi Tem compaixão de mim Faça a diferença Chega de ser multidão Seja uma bênção Toque em suas vestes Chame o nome dele E o convide para entrar em tua casa Faça a diferença Tome uma atitude E receba a bênção Veja o milagre do lado de dentro Deus não te chamou pra ser multidão Chegou a tua hora de romper E tomar posse do que Deus tem Pra te dar Faça como aquela mulher Que acreditava no milagre Foi e tocou Nas vestes de Jesus de Nazaré O publicano que subiu Numa figueira para ver Jesus passa E o recebeu em sua casa E aquele cego que clamou assim Jesus disse ali Tem compaixão de mim Faça a diferença Chega de ser multidão Seja uma bênção Toque em suas vestes Chame o nome dele E o convide para entrar em tua casa Faça a diferença Tome uma atitude E receba a bênção Veja o milagre do lado de dentro Deus não te chamou pra ser multidão Deus não te chamou pra ser multidão Chegou a tua hora de romper E tomar posse do que Deus tem pra te dar Eu não te chamou pra ser multidão Eu não te chamou pra ser multidão Eu não te chamou pra ser multidão Não tem medo do perigo Só adora o Deus do céu Não tenha medo da formália Do calabouço das prisões Vem de Moisés Se tem inimigo Pois o Deus que está contigo É o Deus dos campeões A diferença de José incomodou E seus irmãos até quiseram me matar Mas resolveram vendê-lo aos medianitas No Egito ele foi morar Sem dever nada Foi lançado na prisão Mas o Senhor pra ele estendeu a mão O exaltou humilhando seus inimigos Quem serve a Deus é vencedor Jamais vencido O mundo vê a diferença Na vida do crente fiel E ele será vencedor E seu jovem